Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? E vim trazer pra vocês aqui uma gameplayzinha do Ivern, do top 1 Ivern do mundo, cara, e sim, existe, velho. E pra vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, verificam se você tá inscrito, já senta aquele dedinho marotíssimo no like, beleza? Pra poder fortalecer. E o mais importante, rapaziada, meu curso está pronto! Primeiro link na descrição, se você quer saber mais sobre o meu curso, beleza? Beleza? Tá em preço promocional, então vem, 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 beleza? Lembro pra vocês também que vai tá rolando um sorteio, né, do meu curso no dia 15, pros meus novos seguidores no Instagram. Então é só me seguir no Insta, arroba Chico Magno, e vamos que vamos aqui. Sem mais delongas, vamos ver o que esse Ivernizeira tem pra oferecer. O que esse mundão tem pra oferecer? O que esse Iverni tem pra oferecer? Ó, ele tá vindo aqui de aéreo, orbe anulador, celeridade, caminhar sobre as águas, fontes de vida, revitalizar. É isso aí. E de... ele tá aqui com o talismado do caçador, beleza? Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Fez ali o Red, fez o... as aquâmeras. Vamos ver o que esse cara aqui é da Europa. Ele é do servidor europeu, beleza? E ele é atualmente mestre. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele smite o que? É o Blue que ele smite? É o Blue que ele smite. O que ele faz? Agora eu acho que ele vai fazer os campos subindo, né? Ou não? Vou dar uma olhadinha aqui. Não. Depois ele vai limpar esses dois campos do bot, beleza. É porque, né, Raias, querendo ou não, eu acho que a gente não assiste muito a gameplay de Iverni, então a gente não sabe direito como funciona, né? Mas é isso aí, ó. Ele já conseguiu ali, já limpou... já limpou três campos, né? E agora vai dar o primeiro gank no top level 2, level 2 mesmo, hein? Beleza. Já vai encaixar o gank. Perfeito. Dale. Tá level 3 agora. Lembrando que o smite dele já voltou, né? Ele pode... Talvez smitar os golems, ele pode smitar o aronguejo. Vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai optar por fazer? Eu acho que a gente não tem visão da Kiana. Vamos ver por onde tá aqui. Nossa, a Kiana tá lá nos... Tá lá nos campos dele. Será que ele vai dar o invade? Vou dar uma verificada pra ver se tem alguma coisa na jungle dela. Ó, aqui foi o erro dele, ó. Ele poderia ter pelo menos verificado se tinha alguma coisa na jungle dela. E tinha, ó. Tinha três campos, ó. Sacou? Ele não viu, não foi ver, né? Então isso aqui é um grande erro, tá, guys? Quando tá jogando o jungle. Tô muito dado com isso. Oxe, mas a Kiana podia tá ali, pá. Mas aqui ela não tem dano suficiente pra matar ele, sacou? Tipo, não é pra ele dar o face check, mas pelo menos ele verificar. Então eu te pera pra ele ter dado uma olhadinha ali. Falar, opa, pera aí, como tá a situação aí? Tá ligado? Mas ele não fez isso. Então aqui tá um erro, ó. Beleza? Vamos vendo aqui. Guardou bem. Tranquilo. Já tá indo aqui direto no top, ó. Saiu da base direto pro top, tá com mobility. Lembra que ele já tem o... Nice. Perfeito. Não gastou o... Não gastou o TP. Nossa, hoje você vai ficar vivo. Nossa, no limite. Meu Deus, nossa. Eu não sei se ele desviou se o Mordecais errou, cara. Ou se eu sou um pouquinho de cada. Meus amigos, no limite da razão, velho. Perfeito, 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 cara. Deve smitar, né? Dale. Rapaziada, no limite. No limite, no limite, no limite. Vou dar um Bzinho aqui agora. Só pra mim, o Kibernau Branco não tem dano. Deixou ali o Cristal de Rubi. Já deixou ali mais um... Vou deixar aqui em 2x enquanto... As coisas vão acontecendo. Vamos ver. Nice. Perfeito. Perfeito. Ih, cara. Nossa, olha lá a semana. Tá sem mana. Ok. Ok, era um geijo feito. Espera que eu vou espirrar. Espirrei. Rapaziada, quem tiver assistido esse vídeo até agora, escreve nos comentários. Faz fumaça, faz fumaça. Independente do dia que você esteja assistindo, beleza? Deixou os dois campos fazendo ali. Vai dar um Bzinho. Vou tacar 800 de Gold. Comprar ali um Ídolo Proibido. E agora ele vai pegar aqui os dois campos e vai fazer a slide dele subindo, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, lembrando que quando ele faz o Red ou quando ele faz o Blue, alguém do time dele pode ir lá também pegar o Blue, tá vendo? Ele fez o Blue. Se aparece aqui, também pega o Blue. Olha que legal. E fica aqui os dois com o Blue. Legal, né? Vamos ver aqui. Opa. Será que ele vai startar esse Drag? Ficar de olho. Nice. Conseguindo mais uma assistência aqui. Perfeito. Aparentemente agora eles vão pro Drag. Ele já tá com quatro participações em cinco kills, cara. Isso é muita coisa, tá bom, rapaziada? Tá fazendo os matinhos aqui, né? Pra poder deixar o Drag invisível. Mas aparentemente o Drag vai ficar pra ele sem contestação. Aparentemente não teremos contestação. Não. 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 Vamos lá. Tá com 3k e 300 de gold contra 2k e 700 da Kiana. Ele sabe que tem alguém aqui. Ele tá guardando o smite pro buff principal, né? Que é o Red. Olha, ele vai smitar. Beleza. Meio óbvio, meio óbvio, né? Sempre vai tentar guardar pro buff principal. Vamos por um aqui que ele não vai ter o smite pro aronguejo. O mecânico do Ivo é um mecânico um tanto quanto estranhozinha mesmo, rapaziada. Tô. Nice. Muito dano. Um dano não, né? Mas vai dando dano por insistência, né? Ao longo do tempo que o Verne vai dando dano. Vamos vendo aqui. Dale. Então ele vai encaixando os gankzinhos. Vai fazendo os campeões da jungle dele. Provavelmente deve dar um gankzinho top lá agora. Talvez. Ó. Dá mais um gank top. Beleza. Forçou o... Forçou o flash dele. Perfeito. Opa. Opa. Vai deixar, né? Vai deixar. O smite dele... Ó, agora ele tem smite, hein? É. Vai ter que deixar pra lá. Ó, repara. Ele só não pode tomar esse gank. Ele só sabe que ele tá por lá... Que ele tá por... 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 Acá, tá ligado? Opa. Nossa, pior que o... O... O irian deu muita vantagem pro... Pro mal fight, cara. Ele tá perdendo. Beleza. A comunazinhas feitas. Não? Dá-lê. Ok. O problema é que o Ivern tem que dar muito B, né, cara? Já fechou ali uma redenção aos 12 minutos de game. Perfeito. Porque o boneco, ele gasta muita... Muita vida fazendo os campos, né? Porque ele sacrifica... Vamos ver quantos de vida. Ele perde 176 de vida e 180 de mana, cara. É muita coisa, né? Olha aí, olha aí, bonecão. O bonecão tá dando dano, hein? Vamos ver. Se aqui é só água, tá, rapaziada? Pra ele ficar tranquilo. Arugazinho, vai smitar? Ou vai guardar pro drag? Vai guardar pro drag, ó. Ou não? Agora sim, deixou conf... Ah, tá. É porque ele já tinha um segundo smite ali. Já tinha um segundo smite ali na agulha. Beleza. Eu pensei que ele ia fazer todos os... Deixar todos os campos da jungle para serem feitos, mas não. Perfeito. Killzinha garantida. Talvez teremos aí um outro free battle, né? Que vai ser muito bom. Muito bom pros... Pra rapaziada. Bluzinho garantido. Vai tá com oito participações em nove kills, tá ligado? Isso é muita coisa. Tá. Mais um gankzinho ali. Ô, louco. Tá bom. Nice. O Aryu, tô muito bem. Invernitado, tá vivão. Perfeito. Dá-lhe. Tá muerto. Tá completamente morto, meu amigo. E agora ele conta com nove participações em onze kills. Agora dez participações em onze kills, cara. Uma participação praticamente perfeita, né? Já vão forçando aqui agora o termo do mid. Cara, ele tá dando um completo baile na Kiana aqui. Ele não tá 2 barra 3 barra 1. Coitada, né? Coitadinha. Deixou aqui fazendo as Aquaminas. Vai deixar ali fazendo o Red. Eu acho que o mais roubado do Ivern é o fato dele, tipo... O companheiro dele poder pegar o Red também, sabe? Agora eu acho que deve dar B. Não? Opa. É bom que até deu tempo dele pegar os buffs. Tem que dar B, ó. Agora ele vai dar um Bzinho. Vamos ver a itemização dele aqui. Fecha agora um grau profano. Beleza? Encontrou um tomo amplificador ali na base. E olha o Mordekais. Vai na T2, velho. Vai na T2. Vai na T2. Puxando como se não houvesse amanhã. O Mordekais tem ult, né? Opa. Perfeito. Vai caetando direitinho ali. Meu Deus. Perfeito, cara. Mano, é muito shield, cara. Muita coisa. Muita coisa. 11 participações de 12 kills. Tem mais onde esse? Claro que tem, amigão. Ele vai morrer? Meu Deus. Morreu. Nossa, no limitezão, cara. No limite da razão, velho. 13 participações em 14 kills, rapaziada. Perfeito. Temos a ação dele aqui. Foi pra cintilação. Né? Ele tá com a muletuzinho de fada. Tá com 90 de farm. 7k e 300 de gold contra 5 e 700 da Kiana. Cara, resumindo, tá batendo o balão, velho. 13 participações em kills. 13 não, desculpa. 13. 13, tá certo. 13 participações em kills. E apenas uma morte contra 6 participações em kills da Kiana. E 4 mortes. Então, mano, ele tá tipo jogando fiano. 90 de farm contra 80. Tá na agulha, cara. 21 de placar de divisão contra 12. Vai fazendo uma gameplay digna, né? Digna de um top 1 até então. Vamos vendo aqui. Opa, pegou, hein? Vai ficar elas por elas mesmo. Tá nascendo agora o terceiro drag. É o terceiro drag. Se eles pegarem esse drag, vai ser muito bom, cara. Vai ficar faltando só um pra alma do dragão. E com a alma do... A gente já sabe que a alma do dragão é praticamente vitória. Pegou a alma do dragão é praticamente vitória. E aí a Kiana já morreu. Agora o drag já ficou free. Agora o drag praticamente ficou free. Com a Kiana morta, o drag é praticamente free, rapaziada. Não tem pra onde correr. Com a Kiana morta, o drag fica praticamente free. Beleza. Nossa, mano. Olha os passão que o Ivern dá. Caramba. Só agora que fui reparar, velho. E instartaram o Baron, hein? O bom do Ivern é que ele tem o bichinho pra tancar o Baron, né? A ult dele. Nice. Tá morto. Perfeito. Nossa. Dá, né? O Ivern é muito boa pra contestar o Baron, né? Opa. Perfeito. Morreram três pessoas, cara. Morreram três pessoas, né? Dá-lhe. Ó, 19 participações em kills em 21 do time dele. Beleza? Já tá com 1.700 de gols na bag ali. E vai capitalizar já já. Tá level 11, cara. Vamos vendo aqui. Matizada? Não. Dá-lhe. Ele tá level 11, quase 12. Com o Trakian na level 9, cara. Acabou de upar pro 9, praticamente. Beleza? Dá uma vantagem desastrosa aqui. Fez o Turibolozinho ali. Já tá full suporte, né? Turibolo, redenção e grau. Mas pegou aqui a Alessandrinha. Nossa, no limite, cara. Muito por pouco, hein? E aí? Não, e aí não A gente não era um time Nice, acertou ali as Lucas, se vizona, foi Nossa, ali é Opa Opa Perfeito Foi explodido antes mesmo Da animação da ult do Mordecais Beleza 7 barra 1 barra 13 Tá muito forte, cara 20 participações em kills De 22 Será que as vezes tá atabando de novo? Tudo indica para que sim Tudo indica que sim Ih, coitada da Kenia Esse que é bom desses matos, né, cara Kenia morta Kenia tem ult, mas não vai poder ultar Porque tá morta, né Infelizmente, ou felizmente Só dá para ultar vivo Mas tá ótimo Agora eles estão com barons em mãos Ah, o time inimigo Só deu FF, cara Mas tem para vocês Cara, ele participou de 21 kills De 23 Teve 21 participações Tá ligado? Espero que os senhores tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de se inscrever no canal Aprende o logo do Shio aqui ao lado Não esqueçam de assistir os outros vídeos aqui Maravilhosos